Vai começar a batalha! Vem aí daqui o pênis lindo e escala a montanha! É quatro, né? Começa a contar pra nós! Eu também não grito vivo aqui, tá muito engraçado! Gente é tão grande que não havia sua cabeça Cê tá ligado? Eu tô chegando aqui na sessão Cê tá ligado, irmão? A voz tá louca, muda a barriga mais alto Cê tá ligado, irmão? Cê tá ligado, irmão? Eu chego aqui, vem na batida Cê tá ligado, irmão? Eu vou causando a disciplina Ó, fico do santo Cê tá ligado. Eu era sentista Antes do Neymar poder jogar lá Aí cê tá ligado, ó Meu anulano até agora é um mal para lá Bateu, maluco! Aê! Aê, moleque! Você é capaz Vai vir minha cabeça com dente, espero que não seja de baixo Cê é viado! O bagulho é sério! Você é um arrombado! Ó Eu não sou arrombado aí cê vai sentir as dores! Você falou do Santos primeiro, seu time tem que ganhar três libertadores Moleque, você tá ligado, mano, eu vou te bater nessa track Na moral, sem caô, você torce pro time do meu vô É o time do seu vô, seu vô, aqui você é mongol É o time do seu vô, porque seu vô entende de futebol Aê meu irmão, não sei se você é São Paulo e meu corintiano Você tá ligado, mano, aqui eu tô insano Pesado E aí, família, faz barulho pra batalha Aê, por ali de rima, quem gostou mais da rima do Bargas? Zóias Bargas 1x0 Vem querer, eu vou ao Santos aqui improvisado Fala pra mim, o único paulista que foi rebaixado Aê, em São Paulo já foi aqui no Paulista Você tá ligado, mano, aqui nessa batalha eu tenho uma conquista Olhando pra sua cara feia sua Você tá ligado, mano, aqui na verdade não é crua Batuado, 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 moleque, você tá ligado Eu vou fazendo rap Aê, 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 aê Eu tô além de rima, você tá uma bota Só no futebol você tá bem O bagulho tá sério, mas que eu falo Nossa, caboclo aí Roubar mercado Isso, ó, o seu talento não é alto É roubar mercado porque no futebol não é o talento franto de você O meu é alto, isso é caro Aê, seu nariz é muito grande Você tá ligado pra baladinho, o talento também é gigante Na moral, deixa de ter vovó O bagulho aqui é rima, parceiro, não é futebol Tá ligado, você é um vacinão, é muita treta Até aqui você toma caneta É caneta, aí você fica na treta Você tá ligado, você me deu uma caneta pra me escrever minhas letras Aí eu tô fazendo essa batida Na moral, você vai ficar na mágoa Para de travar, mano Bebe uma água Na moral, na improvisada Te dei a caneta pra você escrever letra Só veio decorada E aí, faz barulho com os caras Aê, por além de rima Quem gostou mais da rima do Zóio? Bagas Boa 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 Boa